Voltamos Brasil, 964 450532, vamos falar agora de moda gente, vamos ver tendências, vamos falar de coisas lindas, maravilhosas, todo mundo ama moda, todo mundo gosta de ver o que está em alta, quais as cores né, e agora eu estou com esse maravilhoso Sandro Moura que é personal style e a Fernanda sólida, empresária e consultora de moda, casual chique vai ser o nosso desfile hoje, é isso sua poderosa? Casual chique, a Fernanda está com uma coleção maravilhosa, é uma linha à noite, mas pode ser de dia também né Fê? Para uma mulher moderna, contemporânea, com toque feminino, sem perder a nossa essência. Exatamente, é uma roupa que você pode usar tanto dia ou à noite, até para viajar, você pode levar e usar fora do Brasil, dentro do Brasil. Qualquer lugar, meu bem. Qualquer lugar, Fernanda está... Fernanda, você é maravilhosa, inclusive de Fernanda Solito, hoje Fernanda Solito aqui Vou convidar a primeira modelo, eu não sei qual que é, é a Fê, a Fernanda também É a Fê, a Fê está com um vestido lindo né, que lindo esse vestido hein, mas é um branco pérola né, Fernanda? Exatamente, ele tem fios metalizados de lorex e ele tem um fluido super bonito E ela tem um top por baixo né? Exatamente, tem um top, gente que lindo. Olha o detalhe da frente, ele tem umas pétalas, uma amarração. É, eu amei esse detalhe dessa amarração né? Nós já pensamos nesse vestido na Grécia, não foi Sandro? Exatamente é, e ele tem forro né, ele tem um forro. E Fê, você tem outras cores, tamanho. Esse vestido nesse tom. Só nesse tom né? É lindo esse tom né? Com essa sandália nude Jorge Alex tá maravilhosa né? Ah, Jorge Alex. É, esse vestido ele transita bem entre um look da noite mais arrumado e um look durante o dia, coloca uma rasteira. Se você quiser fazer um look mais casual também, coloca uma jaqueta jeans, um tênis. Exatamente, quebra né? E quebra. Exato. Obrigada Fernanda. E o salto também né? Linda. Maravilhosa. Voltando agora a Dayana Najara, nossa modelo. Ah, a Day tá com esse macacão, o animal print vai e volta né Fernanda? Não vai e sai. Você usa sempre né? Sempre né? Exatamente, é uma estampa que eu sempre digo que é atemporal. É uma estampa que em todas as coleções veio pra ficar. E ele é muito bonito porque ele tem o detalhe do bolso e ele é uma pantalona praticamente né? Exatamente. Olha o detalhe da frente, tem uma pele à mostra. Exatamente né? Tem um detalhinho abaixo do busto ali né? E macacão deixa a mulher poderosa. Sim, poderosa. Ela pode jogar uma jaqueta, pode jogar um blazer né? Pra sair à noite. Eu adoro peça única gente, eu adoro macacão. E o animal print tá na estação tanto no inverno, como a gente tá entrando agora daqui a pouco e como no verão né? E essas cores tá bem bonita esse animal print. Você colocou umas cores em cima né? Olha. Exatamente. E a estampa é exclusiva sua. É, agora como a gente entra no inverno, pode colocar uma jaqueta de couro que vai deixar ele super importante fazendo um conjunto né? Com uma segunda peça. E ele amarra aqui né? Tipo, tem um lacinho aqui né? Bem feminino. Você vai ver que a coleção ela é toda com um toque feminino. É chique e bem feminino. E a sandália linda né? Que linda a sandália linda ó. Obrigada Day. Linda, linda, linda. Linda, deslumbrante. Arrasou a Day. A Isabel Cristina. A nossa Belzinha, nossa pequenininha. Esse short saia, eu amei com esse detalhe desses babados né? Esse short saia é um DNA da marca Fernanda Solito. Olha que lindo. Toda coleção nós temos, porque ele é a peça mais versátil. Ah é? Exatamente. E você tem outras cores também dele? Outro né? Tenho muitas cores dele. E essa segunda pele? Nós temos uma paleta de cores. E essa segunda pele tá linda de animal print né? É, e nós editamos também com top de renda por baixo. Tá, por baixo é. Trazendo todo um toque feminino. A coleção ela é sempre pautada né? Essa mulher que é uma mulher moderna, que precisa estar poderosa, mas não perdendo a sua essência do feminino. É lindo. E ele é todo cortado e enviesado. Você vê que ele vai fazendo né? Um balãozinho né? Dos babados né? E o melhor de tudo é que tem uns shorts. Então ainda deixa a gente confortável. É, a mulher fica mais confortável pra sentar. Pra sentar, fica super a vontade. Uhum, muito bonito. Nós gostamos disso né? Amamos. E ficou lindo com a sandália dourada, ficou perfeito. Lindo, amei o look dela. E esse também é um look que a gente consegue transitar em looks mais casuais. Tá. Nós pensamos em looks de noite, porém todas as peças... Hoje em dia a gente não compra mais uma peça pensando em uma única ocasião. Ela precisa... Use em várias ocasiões né? Sua roupa é isso né? Exato. Obrigada linda, obrigada Bel. É uma peça que você vai usando durante o dia, pode usar durante a noite, aí você pode jogar um salto né? Desde quando existe a sua marca maravilhosa? Eu tenho a minha marca há 15 anos. Já? Já. É bastante hein? Que maravilha. Eu cresci no universo dessa, da confecção da minha mãe, da moda, do universo da moda. Que legal. Está no meu DNA assim, eu amo vestir pessoas. E você que cria, faz tudo, escolhe tudo, tecido, aviamento, tudo. Vi a nossa Tati Brasil maravilhosa, usa suas peças. Também estou ela maravilhosa. Tati, sua linda, te amo amiga. Um beijo Tati. Linda. Usando as suas peças né? É muito bonito a roupa dela né? E hoje, qual que é a queridinha da sua marca? A peça. Uma peça. Uma peça. Alfaiataria. Alfaiataria. Eu falo que a alfaiataria não pode faltar nas minhas coleções. Em todas coleções de paz. Tem blazer tem isso. Eu falo assim, que toda mulher precisa ter um blazer com bom caimento. É, o corte e a modelagem é importantíssimo né? Blazer e lebreza. Blazer e lebreza. Blazer e lebreza. Fernanda volta maravilhosa. Hoje nós temos muitos vestidos também. Ai que lindo. Ai eu amei. Eu vi isso na loja né? Que é um imitando um moletom de lurex né? Que você fez com brilho né? E esse detalhe da faixa né? Na lateral com bolso. Exatamente. E essa mulher pode usar tanto de dia como de noite com tênis né? Pode ser até um aerolook. Sim, exatamente né? Que lindo né? Um aerolook pode sair a noite. Aí né? Ela pode colocar um top embaixo, tirar, amarrar na cintura né? Exatamente. Em várias maneiras viu? Muito lindo. E tem bolso também atrás né? E ele assim como conjunto ele dá uma unidade e depois você pode usar as peças separadas né? Separada né? Só a calça ou só a parte de cima, a blusa. Lindo. Eu amo lurex. Eu acho que dá um toque. E você tem outras cores né Fê? Temos outras cores. Nesse conjunto nós temos no verde também. Ah é linda, eu vi o verde. Maravilhoso. Adorei. Obrigada. Ficou muito bonito mesmo. Olha com esse tom de sandália né? Muito linda. Voltando a Dayana, pra mandar um beijo pra Antônia da Max Fama, minha amiga parceira aqui do programa. Eu amei esse vestido. Que coisa linda. Esse vestido né? É uva ou violeta ou roxo né? Lavanda cada hora. As cores mudam de nome, só vocês da moda pra saber. É né? Exatamente. Esse vestido ele é fluido. Que cor é essa pro Sandro? Essa cor eu chamo de uva. É uva. É uva. Pra nós hoje é uva né? Hoje é uva. Já passou várias cores aqui né? O lavanda ele é um pouquinho mais claro. Sim. Esse é um tom de uva. Ele é um vestido também que tem uma alça bem fininha, trazendo um romantismo. É e ele tem esse escorte nele né? Que é legal, porque deixa a mulher mais solta ou não fica apertado né? Exatamente. E ela pode usar de dia ou de noite. Pode jogar uma jaqueta também, como você tinha falado do outro né? Exatamente. Também pode jogar uma jaqueta. Um acessório né? Nós colocamos um colar importante. Eu acho que o acessório também ele arremata o look, deixando a mulher ainda mais elegante. Mais elegante né mulher? É. Poderosa. Poderosa, exato. Poderosa. Essas são as palavras que resumem a coleção. É, poderosa. Ele ficou muito bonito mesmo, eu adorei. Amei. Obrigada Dani. E ele só tem essa cor, você tem outra coisa. E olha como ficou lindo. Lindo. Né? Esse é nesse tom. Só esse tom. Sim. Adorei, com esse tom não precisa de mais nada meu bem. Só no uva. Isabel, voltando. Ah, agora vamos entrar numa linha noite né? Que a gente adora. Que a gente adora. Eu adoro né? Adoramos. E esse vestido tá lindo, com esse vestido você amarra ele do lado né? Tem esse detalhe do babadinho né? Eu adoro. Olha que graça. Eu adoro. Maravilhoso. E esse decote ó. E dá um laço. Esse pra mim, esse corte é o melhor. Esse transpassado. É mais prático pra mulher usar. Sabia? Pra qualquer formato de corpo. E ele marca também a cintura. Exatamente. Nós temos um babado que finaliza o vestido. Tem uma manga né? Trazendo esse ar cheio de bossa. Exatamente. Uma manga com corte a fio. E olha o decote dele também. Tem um decote V que valoriza. Que dá pra usar o sutiã por baixo a mulher. Dá pra usar. Exatamente. As costas dele é bem fechado. E é cor única ou você tem outras cores também? Só esse tom. É lindo esse tom. Eu amei. Juro que pensei que você fizesse um pretinho básico nisso. É. Olha, fica uma dica pra eu fazer. É uma boa ideia. Que você tem paiteia preto né? Na coleção né? Ele é lindo. Muito lindo ó. Eu amei mesmo. Luxo. Maravilhoso. Ela tá pronta pra sair pra um evento, casamento, alguma coisa. Esse vestido combina com você. Eu amo esse corte. Muito. É o corte que eu mais amo. É. Esse vestido eu já fiz ele. E valoriza bem o seio da mulher né? É. Esse vestido eu fiz ele em outros tecidos já. É isso. Dessa vez eu fiz ele no paeteia. Obrigada. Tô lindo Fê. Parabéns. Obrigada. Deslumbrante. Maravilhoso. Uma mulher brilhante né? Uma mulher brilhante né? Uma mulher brilhante né? Exato. Tchau. Vocês duas são brilhantes né? Vocês duas são brilhantes né meu bem? Então. Adoro. Onde fica? Onde fica a loja? Fica na rua Sorora Angélica 290 em Santana. Fica uma travessa da Brasleme na Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Gente que delícia. Todos os dias. Que dia que dia. De segunda a sexta. Das 10h às 18h30 e aos sábados das 10h às 17h. E você vende pelas redes sociais também né? Sim. Eu tenho um site também. Nós vendemos no Brasil todo. www.fernandasolito.com.br Certo? Que legal. Tem o Insta. Libera o Insta João Borges. Tem o Insta assim ó. Maravilhosa aí. Olha lá o Insta dela. Fernanda Solito. Com 2Ls e 1T. Porque eu sempre digo que eu faço moda para mulheres reais. Adoro. Do dia a dia né? Exatamente. Contemporânea né? Exatamente. Eu posto dia a dia. Olha que lindo. Olha que lindo gente. Muito lindo. Olha a Fê. Olha a Fê. Essa roupa tá linda. Que lindo. Olha essa corta vento. Eu amei essa paca. Corta vento? Adoro. E a cor tá linda. Esse cinza brilhoso né? Tem um capô né? Aí vai uma camiseta por baixo e essa calça. Que luxo isso hein? Eu amei essa calça. Que luxo né? Só ele já faz o look né? Eu falo que esse casaco ele é o protagonista. Então a gente não precisa de muito. E o legal é brincar. Colocar uma t-shirt por baixo. Nós colocamos uma calça mais sequinha para deixar o volume todo. Que tem um zip em baixo né? Deixar o volume todo em si na parte de cima. Deslumbrante. Deslumbrante essa peça. Também amei. Ele parece que tá molhado o tecido. Parece que tá no mar. É. E o brinco que ele serve também assim como uma... Agora que nós temos altas chuvas, ele serve como uma capa de chuva. Uma capa de chuva. Também você ainda sai super elegante. Maravilhosa. Sim. E ela pode chegar no lugar tirar esse casaco né? Que tem uma blusa linda por baixo. Esse tem outra cor? Exato. Neutro. Só cinza. Lindo. Mas a cor neutra que você usa com tudo né? Amei. Pode usar com branco, com jeans. Cara de riqueza isso aí né? É. Muita riqueza. Um barco né? Vamos pra Miami? Você só tá lá. Você foi lá e fugiu né? Pois é. Obrigada Fê. Linda. Gente eu amei isso aí. Amei. Também amei. A palavra é amei. A Gi também amou. Voltando a nossa modelo. Quem? A Gi. A Gi viu a coleção. A Gi. Ah ela amou. É o primeiro que ela falou. Olha esse vestido gente. Muito lindo esse preto com esse fio dourado né? Ó. Mesmo o modelo da Nani. Exatamente né? Você tem esses dois tons né? É. Esse vestido é um vestido pra uma mulher. E você pode amarrar do lado como amarrar na frente né? Também né? Sim. Exatamente. Esse detalhe né? Esse detalhe. Esse alastec né? E eu adorei essa manguinha princesa né? Uma manga princesa valorizando e você pode perceber que ele também tem um decote. Sim. Valorizando a mulher. É. Eu adoro marcar a cintura também. É. E eu gostei do comprimento dele ó. É bom né? Você vai marcar a cintura né? Eu gosto. Toda mulher gosta né? De sentir uma cinturinha né? É. Nós precisamos sempre valorizar essa essência. Nós tivemos uma fase de looks muito confortáveis e que agora a gente traz um resgate maior na moda principalmente desses looks arrumados, do brilho, valorizando a mulher, a autoestima, de sair à noite, de se produzir. É. Voltar a viver uma vida mais normal. É. O vestido tá lindo né? Você tem essas duas estampas né? Dureza. Exato. Esse modelo nós temos nas duas estampas. Eu tenho no MUVA e é uma outra estampa. PPMG. Exato. Do PP ao GG. Ah do PP ao GG. A minha marca o bom é que eu trabalho até o 46. As mulheres reais. E começo no 34 que são as mulheres reais. Exatamente. Isabel voltando. Olha essa calça. Eu amei essa pantalona de Paitê né? Com esse bode ficou lindo né? Que é no... Esse bode é lindo de lurex né? Ele tem dois tons esse bode né? Ali né? Exatamente. Adorado com prata né? É. Tem a parte do onyx e a parte do ouro velho. É então. Maravilhoso. E a calça pantalona ela é uma calça que ela valoriza a mulher. Ela é uma calça que ela deixa naturalmente mais chique. E você pode usar essa calça com outras opções. Uma camisa, uma blusa né? Exatamente. Uma camisa de seda. Até mesmo com uma t-shirt se você quiser usar durante o dia por exemplo. É muito bonita mesmo. E essa calça você fez ela em outro tom ou só no preto? Tenho no azul claro. O azul claro também é lindo. O azul claro é lindo né? Maravilhoso. Muito bonito. E o decote tá lindo ali né? Que a mulher pode usar... Vai continuar usando sutiã né? É. E ele tem um torcido também na frente. Eu vi esse detalhe lá. Muito bonito mesmo. Adorei. Pode sair à noite, pode ir numa festa, pode ir em qualquer tipo de evento né? Desumbrante. O que eu gosto desse look é que geralmente as pessoas tem um pouco de dificuldade, as mulheres que vão até a loja, de como usar um brilho. Posso misturar e aí nós fizemos uma mistura de lurex mais paetê. Você pode perceber que ficou bem harmoniosa essa mistura. Então você sabendo fazer essas misturas, brincar, pode trazer um look mais importante. Mais importante. E você pode trabalhar com o acessório dourado ou prata ali né? Exato. Exatamente né? Essa é a opção né? Só um ponto. Um ponto de luz. Um ponto de luz né? Exatamente. Exatamente. Ai eu amei essa camisa que é feita. Olha com essa calça de veludo. O veludo tá voltando né? E aí veludo? Né? Veludo molhado né? Sim. Veludo molhado. Tudo que tem. É né? Aquele veludo lemão. E essa camisa maravilhosa essa blusa dela. Olha, é um verde né? Um verde assim meio, sei lá, escuro né? Muito lindo esse verde. Ele tem brilho. Parece amarelo. É. Tem uma mistura. E ele também tem esse detalhe mais fruta cor. Também tem os fios de lorex iguais. E o Luiz quer falar. O do vestido. Que ela entrou né? Exatamente. É. Muito lindo esse tecido. Eu gostei dessa camisa. E você fez só essa cor. Exato. E essa camisa eu usei recentemente com uma calça jeans durante o dia. Nossa. Algumas pessoas perguntam, pode usar brilho durante o dia? Pode e deve. Pode, pode. Pode, pode. Nossa, maravilhoso né? E essa calça com bolso. É muito legal a calça com bolso. Porque a mulher adora colocar a mão no bolso né? Gostamos. Entendeu? A Fê já está. Olha, toda estilosa. Eu amei com esse nó. E não aparece a barriga, sabe assim? É só um detalhezinho né? É. Um pouquinho de pele à mostra. Exatamente. Tudo muito delicado. Obrigada Fê. Muito bonito viu? Adorei essa calça de biludo. É. E a sandália linda do Jorge Alex né? Sim. Jorge Alex arrasou. E essa sandália é clássica. Isabel. A sandália Gisele que a gente fala né? A Gisele, exatamente qual? A sandália Gisele o nome. Gisele. É. É, porque ela que lançou essa sandália. Essa calça também tá linda no dourado né? Muito linda. Um paetê. Eu amei esse paetê no dourado. É uma calça bem impactante. É, e aí você mudou os detalhes. Você fez ela aberta embaixo, você colocou o bolso atrás e o bolso na frente né? Bonita né? Fez uma calça de alfaiataria mesmo né? Exatamente. Com uma camisa. Com uma camisa preta e por baixo tem algum top ali né? Sim, nós temos um top. Se você puder mostrar o top, é um top de couro. Ah, que lindo. Igual o seu vestido. Olha que lindo. De repente você sai a noite, você quer tirar a camisa, você continua super elegante. Ó. E com a camisa fazendo uma terceira peça. Sim, exatamente. Deixe um look super importante. É, muito bonito. E o paetê né? É chique. Convidar as meninas pra voltarem por favor. Fernando e a Dayana. E agora a Isabel. Venham meninas maravilhosas. Olha que linda. Tá lindo né? A Bel com esse look de vestido tá maravilhoso. Olha isso gente. É só você que tá em casa aí escolher o seu modelito aí ó. Olha, o brilho continua viu Nani? Você pode escolher aí. Eu adoro isso. Toda mulher gosta de um brilho né? Olha essa composição. Toda mulher né? A calça de veludo com brilho, a calça dourada com preto e o vestido de lurex com brilho com o blazer. Que composição mais harmoniosa. Tá lindo de ver. Exatamente né? E vocês duas também tão lindas. É só escolher. Lembrando que eu quero mandar um beijo pra Antônia da Max Fama tá gente? Que é minha parceira, minha agência parceira, amiga que manda as meninas pra mim aqui. Obrigada Antônia. É só seguir a Max Fama viu gente? Quando precisar de modelos, contratar as meninas também, fazer eventos né? Campanhas. É só falar com a Antônia. Ah, adorei. Todas lindas. Caiu perfeita as roupas nelas também. Estão tão lindas. Vou até deixar enquanto você fala, endereço novamente, convida pro site, pro Insta. A marca ela é feita para mulheres reais, como eu disse. Pra todo o Brasil nós vendemos pelo site www.fernandasolito.com.br Pelo Instagram vocês conseguem ver detalhes também do dia a dia da loja. Arroba Fernanda Solito. Ah, tá. E o Insta? E o Instagram? Arroba Fernanda Solito. Ah, tá ali o Insta. Esse mesmo. Exato. Sandro, seu Insta também? E o meu Instagram é Sandro Moristali, tá lá dando dica de moda pra vocês, consultoria né? Sim, sempre trazendo. Todo dia tem novidade chegando no meu Instagram e acompanhado hoje com a Fernanda, né? Então vocês podem ver que tem muita coisa linda ali pra vocês se inspirarem, tá? Sempre coisas lindas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês dois. Obrigada. Fica comigo que nós vamos agora pro nosso jornalismo, pra gente saber o que tá acontecendo no Brasil e no mundo é sempre muito bom dentro do programa quando a gente tem o jornalismo, sabe? A gente fica parada no estúdio e não tá sabendo o que tá acontecendo. De repente chega uma jornalista maravilhosa como a Vitória Santiago e me traz notícias do que tá acontecendo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Nani. Pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Olha, Nani, hoje eu trouxe dois destaques aí pra gente estarmos aqui conversando com a galera. Um destaque internacional e um destaque nacional. O primeiro é falando sobre a Finlândia, né? O país que faz aí muito frio, a terra também do Papai Noel. Eles foram considerados aí pelo sexto ano consecutivo como o país mais feliz do mundo. Isso mesmo, Finlândia. O mais engraçado é que o Brasil ficou na posição de número 49. 49? 49, o Brasil. Fiquei pensando, o que será que tá acontecendo? Rapaz, não tá feliz, não. O Brasil, logo a terra que fala que é a terra onde tem as pessoas mais felizes, mais alegres, né? Com a autoestima lá em cima. Pessoal de bem com a vida e na posição de número 49 o Brasil, mas a Finlândia liderando aí pelo sexto ano consecutivo o título de país mais feliz do mundo. Isso porque, de acordo com esse relatório mundial da felicidade, que foi publicado pela primeira vez aí desde lá de 2022, considera algumas avaliações, avaliações essas como a situação de bem-estar econômico e indicadores sociais. ou seja, a própria população da Finlândia alega que existe uma estabilidade econômica, existe uma estabilidade social, existe uma estabilidade quando se fala de mercado de trabalho. O que acarreta, nós sabemos, a uma qualidade de vida para aquela população. O mais engraçado, né? E também um pouco preocupante em relação a este relatório, é que ele também aponta que destacou também a Ucrânia como um país que teve um aumento de fraternidade após os conflitos que ocorrem aí desde fevereiro com a Rússia, onde nós vimos aí uma situação de bombardeio gigantesco, né? Muitas pessoas morrendo, não tendo uma certa negociação com o presidente russo. Então, acabou tendo esse destaque como país que aumentou muito a questão da fraternidade, a Ucrânia. Uma outra coisa bem interessante que esse relatório também aponta é que as nações do Norte da Europa completaram o pódio dos mais felizes do mundo com a Dinamarca e, em segundo, a Islândia, que ficou aí em terceiro lugar, na verdade. A surpresa dessa lista também foi Israel, que subiu cinco posições e se estabeleceu em quarto lugar. Em contrapartida, o Afeganistão continuou no último lugar do ranking, uma posição que ocupa aí desde 2020, por conta das inúmeras polêmicas que têm ocorrido no país, por conta até mesmo do agravamento da crise humanitária desde que o Talibã retornou ao poder em 2021 após a retirada das tropas que foram liberadas pelos Estados Unidos. Algo importante, eu fui pesquisar sobre algumas curiosidades. Todo mundo fala que a Finlândia é um país muito gostoso para visitar, que a culinária também é deliciosa. Uma das coisas que aponta é que até em 1809 a Finlândia fazia parte da Suécia e por isso que o sueco hoje também é um dos idiomas oficiais. Um outro levantamento sobre algumas das qualidades ali, alguns dos pontos positivos de morar na Finlândia, de quem vive na Finlândia, é que o país ele deseja estudar a possibilidade de uma renda universal a fim de oferecer uma estabilidade maior aos trabalhadores e também incentivar que os desempregados procurem vagas profissionais. Então, existe essa preocupação para que todos tenham acesso a estar aí no mercado de trabalho, tendo a sua renda. Não é por acaso, né, Nani, que já no ano consecutivo estão aí liderando o ranking de país mais feliz do mundo. Sabe o que eu queria saber? Se foi no passado, qual a nossa colocação? Olha, de 49ª que foi no ano passado, pelo que apontou aqui o levantamento, acho que estava em 48ª. Então, continuou assim, geralmente a gente está ali do número 40 para cima, né? A gente nunca consegue ficar numa posição no ranking um pouco mais confortável. E, infelizmente, eu acredito que, como eu disse, nessas avaliações é visto tudo por aí, né, Nani? Como que é a qualidade de vida dessas pessoas, a questão do trabalho, né? A questão de saúde, as questões aí no âmbito da saúde, como que é tratado. Enfim, existe todo um patamar aí que é avaliado. Um último destaque, agora um destaque nacional, falando aí sobre o show da Alicia Keys. Isso mesmo, depois de alguns anos sem fazer shows. A cantora vai fazer aí no Brasil, agora em 2023, dois shows. Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. No dia 3 de maio, no Junace Arena, no Rio de Janeiro. E no dia 5 de maio, no Allianz Parque. Para quem não conhece a cantora Alicia Keys, ela é a dona do hit que fez um dos maiores sucessos do mundo. Inclusive, lidera aí por 10 anos consecutivos a música Girl on Fire, né? A mulher em chamas, garota em chamas, que até hoje toca nas principais rádios brasileiras. Inclusive, eu vou pedir para o Ronei para tocar aí só um trechinho da música para quem não conhece. Essa da Alicia Keys está chegando aí no Brasil com tudo. Pois é, Nani. E destacando, para quem tem interesse em ir no show dela, os ingressos começarão a ser vendidos a partir desta quinta-feira, né? Então, as pessoas que tiverem interesse podem comprar o ingresso. O valor está a partir do R$ 225 até R$ 920. Em São Paulo, o preço aumenta um pouquinho, de R$ 275 a R$ 980. Porque tem toda aquela questão. Se a pessoa for sentar ali na arquibancada, na pista superior, na pista principal, na pista inferior. Então, vai depender ali dos valores. Inclusive, a cantora Alicia Keys, ela fez um post dizendo que ela tem sonhado com isso. E vocês têm me perguntado sobre isso. Nós tínhamos que fazer acontecer. Ou seja, além do Brasil, ela vai passar por outros países aí. Uma excelente cantora. Em 2002, um dos álbuns dela aí foi premiado. Ela foi uma das cantoras americanas que mais recebeu prêmios no Grammy. Que é uma das maiores premiações aí da indústria da música. Então, para quem tem interesse, é uma questão assim de você conseguir ter uma agregação de cultura gigantesca. Ir em shows, vale a pena. Então, dia 3 de maio, no Jurássia Arena, no Rio de Janeiro. E dia 5 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Ingressos já começarão a estar aí à venda a partir desta quinta-feira, Nani. Tá certo. Adorei. Essa sexta, essa sexta, eu vou no show. Eu vou no cabaré. Eu vou no cabaré essa sexta-feira. Leonardo e Bruno e Marrone. Depois eu mostro para vocês, gente. Mas agora eu vou falar para você que está reclamando aí. Todo mundo sofrendo com dor. O André fala todo dia para mim aqui, Nani. Chega. Dor é coisa do passado. Não dá para viver nos dias de hoje com dor. E ele trouxe para todos vocês, viu, gente? E está trazendo todos os dias aqui essa informação para vocês de um produto que está resolvendo e solucionando o problema de tantos brasileiros. Então, André, por favor, fala do Artrofix. É, isso aí, pessoal. Vim aqui nessa tarde top com a Dani para falar para vocês do nosso Artrofix Power da Brasil Vida. O Artrofix Power é um suplemento vitamínico de fácil absorção que vai colaborar com você contra as dores nas articulações e também contra os sintomas da artrite, da artrose e da osteoporose. O Artrofix Power foi desenvolvido por profissionais altamente qualificados. Trazem em sua composição o cálcio de ostras, magnésio que aumenta a nossa imunidade, colágeno tipo 2 que reconstitui a cartilagem das nossas articulações e a vitamina D que ajuda na absorção do cálcio, deixando os nossos ossos mais fortes, mais firmes, pessoal. Você não pode ficar passando dor. Eu tenho certeza que nessa estatística aí de infelicidade no Brasil tem gente que está com dor nas articulações e aí não dá para ser feliz, pessoal, não é? Ninguém é feliz. Eu estou com dor no pé esses dias, ainda bem que a Artrofix mandou para mim e eu já estou fazendo uso, viu? Não deixa mais triste, Nani? Já estou fazendo uso. Você levanta e você já sente aquela dor no quadril, sente dor na coluna, dor atrás do pescoço, vai pegar alguma coisa no armário e não consegue. Vou andar. Fica triste. A Nani está com dor. Já, a Nani já comprou o kit dela de tratamento. Já comprei, já estou fazendo uso. Já vendi para a Nani, ela já está tratando. Já, já, ela vai sentir os efeitos e vai contar aqui para nós se o Artrofix Power está ou não ajudando ela. Vai me contratar depois para ser a garota propaganda dele, viu? Aí eu vou perder o lugar, mas tudo bem. Não, para eu dar o depoimento. A Nani vai ser melhor, eu concordo. Não, para eu dar o depoimento. Ah, então tá bom. Estamos juntos. Estamos juntos. É isso, pessoal. Faça como a Nani, ó. Ligue agora 0800 552 1111. As nossas consultoras estão lá de plantão... Preparadas esperando vocês. Esperando vocês ligarem. Estão preparadas para tirar todas as suas dúvidas. Elas são muito simpáticas, calmas. Elas vão esclarecer tudo para você a respeito de cada componente do Artrofix Power, que como eu já falei, vem com cálcio de ostras, colágeno tipo 2, magnésio, vitamina D3. Vocês vão conversar com as nossas consultoras, elas vão explicar tudinho para vocês. Vocês vão ligar agora, é agora. Agora. Ligação gratuita. 0800 552 1111. Vai comprar o seu kit do Artrofix Power. Sim. São seis potes. Você vai tomar todos os dias apenas duas cápsulas do Artrofix Power. Já vai estar suplementado em todo o seu dia. E aí você vai pedir para levar para a sua casa com frete grátis. É agora, pessoal. Agora. 0800 552 1111. Ligação gratuita. Frete grátis. E tem mais. Vai ganhar um suplemento surpresa. Vai ganhar o ômega 3 com geleia real, sem pagar nada. Vai junto com o seu kit do Artrofix Power. Vai ajudar você na saúde do coração, na saúde cognitiva. Vai ajudar a diminuir o colesterol ruim. Sim. Você vai ficar se sentindo melhor. O seu corpo vai estar bem suplementado com o nosso ômega 3 da Brasil Vida. E você não vai mais ter dores e inflamações nas suas articulações com o Artrofix Power. Pessoal, ligue agora. 0800 552 1111. Você, ó, é indicado para pessoas a partir dos 19 anos. Mas, principalmente quem já passou dos 40 anos que começa a ter um pouquinho de perda de hormônio e precisa mais. Nossos idosos, nossas idosas, senhores e senhoras que estão aí com dores limitados. Não. Chega, pessoal. Liga agora. 0800 552 1111. É a Brasil Vida. É a Brasil Vida. Fala, Nani. Aproveita que tem essa promoção que você vai comprar por um ano e vai ganhar de presente o ômega. É hoje. É agora. Ligando agora. Durante o Tardetop, falei. Eu vi a Nani e o André falando. Eles disseram que vocês vão me dar desconto. É agora. Flete grátis. Falou que eu não pago essa ligação, que eu vou comprar o meu Artrofix e vou ganhar o meu ômega 3 com geleia real. É agora, pessoal. 0800 552 1111. É a Brasil Vida cuidando da sua saúde. Cuidando da sua saúde. Legal. Aproveita. Ligue. Adquira o seu kit agora. Eu vou voltar com o nosso professor Diogo Arraes. De volta ao programa. Professor e colunista. Vamos falar direitinho. Comunicação assertiva. Tem dúvida? Manda sua pergunta agora. Já volto. Um minutinho só.